Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Mari do ArrobaBujoMaker e hoje eu decidi trazer para vocês uma ideia de presente para o dia dos namorados de última hora. Para quem não me conhece ainda, eu tenho um perfil lá no Instagram onde eu falo sobre papelaria, bullet journal, livros, colagens de vários tipos. Então eu gosto muito dessas coisas assim mais manuais. Então eu sempre tento ir para presentes que mexam com esses tipos de coisas também porque são coisas que eu gosto de fazer. Mas então eu decidi trazer aqui o meu scrapbook para mostrar para vocês como que ele está até agora para vocês poderem se inspirar e tentar fazer alguma coisa aí bem rapidinho de última hora. Lembrando que o meu tem algumas páginas um pouquinho mais elaboradas porque eu tive mais tempo para fazer, mas na quarta-feira dessa semana eu peguei ela o dia inteiro e consegui fazer várias páginas que eu vou mostrar para vocês. As páginas iniciais dele eu fiz aqui no canal, então se você quiser ter uma noção de como fazer colagem, de ter ideias de como reunir materiais, é só olhar os vídeos que estão aqui no canal. Lá no início eu vou deixar o link deles aqui para vocês poderem ter uma noção de como eu fiz cada página. Hoje mesmo eu só vou mostrar o que eu tenho até o momento, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer é que o meu caderno eu comprei na Shopee, então não dá tempo de comprar um caderno igual e ele chegar a tempo de você conseguir fazer tudo. Mas se você quiser alguma coisa parecida com o meu, eu recomendo você ir na gráfica e pedir para o pessoal lá encadernar uma quantidade de folhas que você queira, né? Você decide a quantidade de folhas e eles encadernam para você. Mas você pode usar qualquer caderno para fazer um scrapbook, tá? Se você não sabe, scrapbook é basicamente reunir lembranças em um só lugar. Então você usa fotos, você usa recortes, você usa recibos, qualquer coisinha, embalagens, flores, qualquer coisa que vocês utilizaram em comum e tem algum significado para vocês, você cola aqui e escreve sobre o dia ou sobre aquela embalagem ou sobre qualquer outra coisa. O meu é um scrapbook de casal, mas você pode fazer scrapbook de qualquer coisa, de viagem, para os seus amigos, para a sua família, um só seu, um do seu filho, o que você quiser, você pode fazer de scrapbook. O meu é um de casal e eu vou mostrar tudinho para vocês. Então eu vou lá, vou mudar vocês aqui de câmera, de ângulo, para a gente poder ver tudo bem bonitinho junto, tá bom? Então como eu mostrei para vocês, esse daqui é o meu caderno, eu comprei na Shopee. Ele não vem com esses negócios aqui, ele vem com um elástico no lugar, mas eu decidi colocar essas argolas de fichário porque eu acho que fica mais fácil de mexer. Ele vem com várias folhas, na verdade vem com mais folhas do que tem aqui, só que eu tirei algumas porque estava muito gordo e estava já me atrapalhando, mas quando eu precisar de mais folhas é só colocar. E todas as folhas são em papel craft, mas pode ser papel branco, papel preto, qualquer um. Então abrindo o caderno, a primeira página é a capa. Eu só decidi fazer uma colagem simples, colocar o nosso nome e duas fotos nossas. Você não precisa desenhar, você não precisa fazer colagem, você não precisa fazer nada disso. Você pode colocar só o nome de vocês, só uma foto, talvez uma foto e a data do início de namoro, algo do tipo. Use a criatividade, faz com o que você tiver em casa e não se desespere para fazer nada parecido com o meu. Faz do jeito que seu coração mandar e o que você tiver como fazer. A próxima página é essa daqui de cartas para o futuro. Eu já namoro há oito anos e eu fico pensando que seria muito legal se a gente tivesse escrito cartas para os nossos eu do futuro, né? Então eu decidi que a gente podia escrever, então eu fiz uma página para o meu namorado e uma para mim e coloquei que a gente vai abrir em 2032. Mas lembrando que isso daqui é uma ideia de página que eu quis fazer. Você não precisa fazer se você achar que não faz sentido para vocês. A próxima página é mais do nosso começo de namoro. Então aqui eu coloquei a nossa primeira foto, nosso primeiro dia dos namorados, as primeiras flores. Eu guardei as flores quando meu namorado me deu, porque eu sabia que eu ia querer fazer alguma coisa com elas no futuro. E aí eu coloquei elas aqui, então mostrando que você não precisa colocar só foto, você pode colocar outras coisas que façam sentido para vocês. E aqui do lado eu coloquei a data do nosso pedido de namoro e a forma como meu namorado me pediu, né? Que foi um cartão. Então eu colei aqui o envelope e botei o cartão que ele me deu aqui dentro. A próxima página é de cartas do nosso primeiro ano, porque eu não sei que surto que rolou na gente, mas a gente escrevia carta um para o outro todo mês no nosso aniversário de namoro, né? De mês. Então a gente tem 12 cartas no total desse primeiro ano, mas eu vou separar aqui as que a gente mais gosta para colocar aqui no envelope. Esse envelope também está daquele jeito, né? De virando para cima. Ainda está sem carta porque são muitas cartas, e se a gente botasse tudo aqui ia ficar muito gordo, então eu vou ver da gente escolher umas duas cada um para colocar aqui. A próxima página já começa a ter mais cara de scrapbook mesmo. Aquelas lá não são muito necessárias. Na verdade, nenhuma dessas páginas são necessárias, né? Mas essas aqui é o que começa a ter mais cara de scrapbook. Então eu fiz uma parte especial para os nossos aniversários de namoro. Então, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e fui escrevendo um pouquinho de cada um. A gente não conseguia lembrar de tudo que a gente fez, a gente não tinha lembranças de todos, mas eu consegui dar uma geral e pensar mais ou menos no que a gente fez. Então aqui, mais uma vez mostrando para vocês que dá para usar coisas de lembrança. Nesse caso aqui, a gente foi no fliperão uma vez, e a gente ganhou seus tickets, eu guardei e colei aqui. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer páginas anuais nossa, né? Então eu fiz de 2014, tudo que a gente fez em 2014, que eu achei importante, eu coloquei aqui. Aí em 2015, a mesma coisa. 2016, 2017, 2018 e 2019, e 2020. 2020 é a mais sem graça, porque a gente praticamente não tem foto nenhuma, né? Porque todo mundo sabe o que aconteceu em 2020. Então eu quis fazer uma bem simples, só com os desenhos bem simples também, e anotei os pontos fortes do ano, né? E acabou. Não continuei fazendo, eu ainda tenho que fazer do ano de 2021 e de 2022, mas eu queria mostrar para vocês que realmente você não precisa terminar o scrapbook para dar para a pessoa que você quer. Você pode parar aonde você conseguir fazer, e a partir daí vocês continuarem juntos, né? Aí você decide se um mês fica na casa de um, um mês fica na casa de outro, se vocês vão se reunir para fazer juntos. Eu acho que é legal essa coisa de fazer juntos, né? Essas últimas páginas aqui que eu mostrei para vocês, dos anos de 2014 até 2020, eu fiz tudo em um dia, né? Eu peguei a quarta-feira e fiz tudo em um dia. Então, só para mostrar para vocês que tem como fazer tudo, não tudo, né? Mas tem como fazer várias páginas em um só dia. E é isso. E isso é o que eu tenho no meu scrapbook por enquanto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu scrapbook, que ele tenha inspirado vocês de alguma forma. Se você achar que não dá tempo de fazer, ou se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, guarda esse vídeo no coração para poder fazer no próximo dia dos namorados, ou aniversário de namoro, ou simplesmente para surpreender a sua pessoa especial num dia qualquer. Então é isso. Um beijão, até o próximo vídeo. E, ah, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, me contar o que vocês acharam aqui no comentário, e mandar esse vídeo para alguém que esteja desesperado atrás de um presente de última hora. É isso. Beijão. Até a próxima.